É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão O DJ SKBIT é terrorista, mulher Vira a bundinha pros cria Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas me dando esse máquina Tem ruim, tem fim A mão por cima é uma camisa gato Pra piorar minha situação Se fosse mulher bela, vai pra 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 De vez em quando eu fico admirando É uma galéia pro meu caminhão Você me defesa, mas papo certo, papo com mulher Muita mexe no meu coração Você me defesa, mas papo certo, papo com mulher Muita mexe no meu coração Pega, 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 pega Pega, 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 pega O meu cunhado já me avisou Se você demora ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso nunca certo é melhor parar De valeu ela não desoubido De vez em quando ela não inventou Então juro uma carinha fraca, mas nunca vou louco De valeu ela não desoubido De vez em quando ela não inventou Então juro uma carinha fraca, papo com mulher Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vive dando em cima de mim Tem que ir no fim Mas não consigo eu bater minha cara Pra piorar minha situação Hoje o meu é que eu tava, papo certo, papo com mulher Muita mexe no meu coração Pois o meu é que eu tava, papo certo, papo com mulher Muita mexe no meu coração Pega, 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 pega Pega, 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 pega Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Penti, menti De vez em quando eu fico admirando É muita léia pro meu caminhão Pois o meu é que eu tava, papo certo, papo com mulher Muita mexe no meu coração Pois o meu é que eu tava, papo certo, papo com mulher É muita mexe no meu coração Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega O meu cunhado já me acusou E se engole ele sai de entregar A minha sogra me orientou Isso não tá certo É melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carinha é braga, vai com calor Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carinha é braga, vai com calor Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega